Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Violência em Cachoeiro de Itapemirim O título dessa matéria está no Gazeta Online É Pairro Bela Vista, adolescente de 15 anos É morto ativos em Beco, em Polatina Eu acho que eu falei Cachoeiro de Itapemirim, não Foi em Polatina Essa matéria está aqui em Gazeta Online A luz já vai melhorar Essa foto do rapaz, olha Uma criança, né? E vamos fazer a leitura dessa matéria tão triste, né? A vítima foi reconhecida pela mãe Que o identificou no local do crime Segundo ela, o jovem estava na casa De um amigo desde a noite de sexta-feira Um adolescente foi morto ativos em Beco, no bairro Bela Vista Em Colatina, no Novoeste do Espírito Santo No início da manhã desse domingo A vítima foi identificada como Charles Vinicius de Alcântara Gomes De 15 anos De acordo com a perícia, ele sofreu oito perfurações pelo corpo Que horror, hein? Vamos ver se a gente tem algum vídeo, enfim Não tem nenhum vídeo aqui, vamos embora A polícia militar informou que foi acionada Devido ao barulho dos disparos de arma de fogo Ao chegar no local, os policiais viram o corpo caído no chão Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência O SAMU realizou os atendimentos Os atendimentos à vítima e constatou o óbito Os moradores da região disseram para a PM Que não reconheciam o adolescente que morava no outro bairro E não queriam passar mais informações A pessoa fica com medo, né? Mas tem que passar informações Segundo o boletim de ocorrência A mãe de Charles soube que ele tinha sido alvejado por tiros E se dirigiu ao lugar Ela chorou, claro, né? Chorou, gritou Ao reconhecer o corpo do filho Ao corpo do filho Em relatos militares Em relatos aos militares A mulher disse que o adolescente estava em casa de um amigo Desde a noite de sexta-feira Como foi reconhecido pela mãe do adolescente em Colatina Aqui está a rua A rua, eu acho que isso aqui é a rua Enfim A perícia da Polícia Civil Verificou que a vítima tinha oito perfurações E recolheu cápsulas do Caribe 380 e de 9mm na cena do crime O corpo de Charles foi encaminhado ao serviço médico ilegal De Colatina para ser notificado E depois liberado aos familiares Ainda não há informações sobre motivação ou autoria do crime Charles tinha passagem pela polícia Pelo crime de envolvimento com tráfico de drogas Tão novo, né? A polícia civil formou por caso Seguirá sobre investigação da negacia Especializada de homicídio e proteção A pessoa de Colatina E até o momento ninguém viu nada Ninguém sabe de nada Ninguém foi detido É, isso é uma... Isso é uma loucura, hein? Isso é difícil Quer dizer, um gargão tão novo Já envolvido com tráfico de drogas Né, mano? Nós precisamos criar recursos Para que os adolescentes Tenham oportunidade de mercado de trabalho Porque senão Teremos outros jovens de 15 anos Assassinados pelo crime organizado pelo narcotráfico Eles não têm oportunidade de compra Eles não têm poder de compra Eles não têm emprego Eles não têm nada A escola também acaba deixando de ser atraente Para esses adolescentes E eles acabam entregando a alma para o diabo Compartilhem nossos vídeos E se inscrevam no canal Nos vemos, Giovanni Braga